Boa noite, é com uma alegria muito grande, uma satisfação enorme que a Fundação Joaquim Nabucco vem realizar o segundo concurso nordestino do frevo. No ano passado houve a realização do primeiro e aí fica a expectativa da consolidação dessa agenda e agora a gente está com essa oportunidade de estar aqui comunicando a vocês que sim, temos o segundo concurso nordestino do frevo. Num momento em que o frevo foi novamente referendado patrimônio imaterial da humanidade, a Fundação Joaquim Nabucco, que é uma casa de memória, uma casa de cultura, uma casa de arte e de educação, ela tem aí nas suas ações, ações voltadas para esse incentivo, para essa memória. E esse concurso ele vem como uma estratégia importante dentro da diretoria de memória, ele vem como essa estratégia, incentivar essa produção, incentivar a busca também por essa memória do que já existe. Porque para fazer frevo é preciso escutar o frevo, viver o frevo. E no nosso acervo nós temos aí disponível, tanto de forma dos nossos documentos sonoros, das nossas partituras também, um acervo importante, um acervo vasto, a ser pesquisado. E é importante a gente aproveitar a circunstância aqui para falar disso também, como fonte para pesquisa para as novas produções. Então o frevo está presente na casa, está presente na Fundação Joaquim Nabucco. E na realização do primeiro concurso, foi importante a gente consolidar o resultado do concurso com a elaboração, a publicação desse e-book que traz aí para a gente a biografia, a história das pessoas que participaram desse concurso, das obras premiadas, trazendo também as partituras, porque é importante esse registro das partituras, o registro sonoro também, a gravação disso. Então é um concurso que ele se estende também para esses outros elementos, como a gente está tendo hoje a oportunidade de ter esse lançamento do e-book e das gravações também. Então, no segundo concurso, realizado agora em 2022, novamente vamos ter esse desdobramento, livro, gravações, porque isso também vai retroalimentando, ter um concurso aí com cada obra escrita, é mais um frevo que nós temos, então à medida que vamos tendo mais e mais inscrições, é esse incentivo para a produção do frevo, a importância disso. E aí hoje a gente tem o lançamento do portal, o endereço concursonordestinodufrevo.com.br, é importante aí o Alessio do Frevo, tá? Concurso Nordestino do Frevo. E é nesse portal que nós vamos encontrar tanto informações do concurso anterior, que a gente tem, isso vai alimentando aí o nosso portal, mas também as informações desse concurso 2022, o nosso homenageado, que é tudo cavalcante, então informações do homenageado, as informações relacionadas ao edital, as regras que vão reger esse concurso, as inscrições que estarão abertas aí no período de 30 de julho a 22 de agosto, vamos ter também ali o link para o nosso e-book e para as gravações. Então esse portal é um portal importante aí, onde a gente centraliza todas essas informações. Como foi dito aqui inicialmente, pelo nosso mestre de cerimônias, esse concurso esse ano ele traz uma novidade, que é mais uma categoria, que é a categoria do frevo livre instrumental. Então serão quatro categorias, são duas etapas no concurso, uma primeira etapa de homologação das inscrições e uma pré-seleção, serão pré-selecionadas em cada categoria 15 obras, então isso também já é um avanço em relação ao concurso do ano anterior, então serão quatro categorias, frevo de rua, frevo de bloco, frevo canção e o frevo livre instrumental. E dessas categorias, vamos ter num primeiro momento as 15 pré-selecionadas, que passarão posteriormente pela banca, pela comissão avaliadora, onde teremos aí a composição do resultado final. com três, primeiro, segundo, terceiro lugar nas categorias frevo de bloco, frevo canção e frevo de rua, e ainda mais a premiação para o frevo livre instrumental com o primeiro lugar, melhor intérprete e melhor arranjo também em primeiro lugar. Então, essa é a estrutura do concurso desse ano, trazendo aí esse deslogramento em relação ao que foi o concurso anterior. Então, estamos nessa expectativa de uma produção musical aí para incrementar o nosso frevo, incentivando essa produção. No ano passado, tivemos algo em torno de umas 300 inscrições. Então, imagina que foram 300 frevos, 300 pessoas pensando, compondo, arranjando frevo. Então, cada vez que um evento desse porte se realiza, a gente tem um ciclo de produção estimulado dessa forma. Então, com isso, a Fundação Joaquim Naluco pretende valorizar, destacar, cumprindo esse papel que também cabe a ela. Então, com as informações que nós vamos ter mais detalhadas no edital, o edital ficará disponível a partir do dia 30, então é importante a leitura do edital, que nós vamos ter a luz detalhe de como é a forma de submissão, a submissão de letra, da gravação sonora que será analisada. Então, tudo isso vai estar bem detalhado, bem especificado no edital. E é isso. Desejar a todos que queiram... E aí, esquecendo quem queira participar. Então, é um concurso nordestino do frevo. Ele tem uma abrangência geográfica para que as pessoas que queiram se inscrever, elas sejam residentes de um dos nove estados do Nordeste. Esse é o requisito, se tratar aí do concurso nordestino do frevo. Então, passo a palavra para o nosso mestre de simônios, que vai conduzir aí para vocês. Então, muito frevo para todos nós. Registramos as presenças do compositor e instrumentista Luciano Magno, vencedor do primeiro concurso nordestino de frevo, na categoria frevo instrumental. Compositor e cantor Rogério Rangel, vencedor na categoria Novo Hino do Talo. Cantor e compositor Carlinhos Monteverde, segundo colocado na categoria Frevo Canção. Maestro Marco César, seja muito bem-vindo, maestro. E o compositor Marco de Lindo, vencedor na categoria Frevo Canção. Presenças também de Clemio Lima e Rafael. De acordo com a programação desta noite cultural, acontecerá, a partir deste momento, a apresentação do cantor e compositor Getúlio Cavalcante, artista homenageado do segundo concurso nordestino de frevo. Premiado desde o início da sua carreira na música, Getúlio Cavalcante acumula 35 prêmios nos concursos de músicas carnavalescas que disputou. Reconhecido como compositor de clássicos do carnaval como Último Regresso, Getúlio Cavalcante festeja este ano 60 anos de carreira artística e 80 anos de idade, celebrados no dia 10 de fevereiro. Dono de uma obra que atravessou décadas e gerações, Getúlio Cavalcante foi vencedor da categoria Frevo de Bloco da primeira edição do concurso nordestino de frevo com a composição É Fantasia. Na noite de hoje, oportunidade em que a Fundação Joaquina Buca acaba de realizar o lançamento da segunda edição do concurso nordestino de frevo, vamos receber com muitos aplausos o cantor e compositor Getúlio Cavalcante, que além de tentar a composição É Fantasia, frevo que do alcançador do primeiro concurso nordestino de frevo, interpretará neste show sucessos como Alegria Centenária, Escuta Boêmio e Último Regresso. Com os aplausos de todos, Getúlio Cavalcante! Registramos também a presença do coral Edgar Morales. Tem som? Tem. Boa noite, amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado à Fundação Joaquina Buca Por essa escolha, eu me sinto muito honrado com isso. Eu que gosto de fazer poeira na rua com meus blocos, com meus modestos blocos, com minhas modestas músicas, né? E de uns tempos pra cá, acompanhado pela minha família, minha netinha Beatriz, a minha filha Alessandra, né? O Cassius também toca violão na orquestra, só que a orquestra não veio formada hoje, não veio muito formatada por causa de espaço que não havia, não era suficiente. Mas a minha orquestra tem 242 músicos maravilhosos. É 242 ou? 245. Então, grandes figuras que eu estou vendo aqui, maestro Fornó, pelo amor de Deus, é muita gente. Maestro Nené Liberalquino, Maestro Nené Liberalquino, Marco César, Luciano Magno, Rogério Rangel, Rafael Isadora. Carlinhos Monteverde, Améba de Olinda, como é o nome do senhor de chapéu? Marcos Clay? Marcos FM? Marcos FM, arranjador. É, mas uma das figuras que mais me ajudou muito, que fez com que eu aparecesse na rua, saísse da poeira pra subir no palco, foi o maestro, maestro Bozó, que eu gostaria que vocês aplaudissem essa figura, que faz os arranjos da minha música, que faz os arranjos da minha música, que foi muita honra pra mim, ele que eu considero um dos músicos mais perfeitos aqui da nossa área. Vou cantar a música que ganhou o prêmio, o primeiro prêmio, minha camutanguense, olha aí, camutanguense sendo representada aí. Pois bem, a música chama-se É Fantasia. E o primeiro verso, muito simplório, eu fiz, movido a álcool, 85%. Dizem que a noja foi um tamborim, São Jorge um bumbo, meu boi no céu sem fim, as nuvens a algodão doce, tão bom que fosse, meu avô, gostaria de mim. Vamos lá, maestro? Arranjo, maestro. Arranjo, maestro. Arranjão, maestro. Dizem que a lua já foi o seu favor, São jovens do mar, eu vou buscar sentir a dor de algo tão doce, Eu vou de novo, e meu amor vai sair de mim, De ilusão, ver as estrelas de lembrar alguém, Na multidão, ouvir um grito de chamar meu bem, É fantasia, senti-se o homem de infeliz, Eu sou doido, sem a perdura de um primeiro olhar, Melhor seria fazer um passo sem envelhecer, Dar um abraço em quem aparecer, sair no volto até seu regressar. Dizem que a lua já foi o seu favor, São jovens do mar, eu vou buscar sentir a dor de algo tão doce, Ela é o seu favor, e meu amor vai sair de mim, E aí menina! Dizem que a lua já foi o seu favor, São jovens do mar, eu vou buscar sentir a dor de algo tão doce, Eu vou de novo, e meu amor vai sair de mim, Que ilusão, ver as estrelas de lembrar alguém, Na multidão, ouvir um grito de chamar meu bem, É fantasia, senti-se o homem de infeliz, Sair dizendo que se apaixonou, Pela ternura de um primeiro olhar, Melhor seria fazer um passo sem esvorecer, Dar um abraço em quem aparecer, E aí no volto até seu regressar. Muito obrigado, muito obrigado. Dizem que a lua já foi o seu favor, São jovens do mar, eu vou buscar sentir a dor de algo tão doce, E aí no volto até seu regressar. Dizem que a lua já foi o seu favor, São jovens do mar, eu vou buscar sentir a dor de algo tão doce, Pra ver quem aparecer, pra viver em seus pianos, Orço também nunca mais ninguém cantou. A sombra das educações, o soem magia dedicado, a seca prima, tem o que respirar. Ruas estreitas, como férias de praça, Quando o bloco passa, maio não caberá. Cantar o sonho sem se lamentar, Pra ninguém chorar na hora da partida. Música Escuta banhinho de São José Que o gosto das ilusões aceitou Pra viver o seu dia A chance que nunca mais ninguém cantou A corra da sua volta foi o pão de magia A seca vira vir o seu mirar O ano estrela, o povo dele se abraça Quando o povo passa na ilusão da vida A chance que nunca mais se lamenta Pra ninguém chorar na hora da partida A terceira música é uma homenagem que eu fiz Aos 100 anos do frevo Certo? Muita festa, muita coisa Muita coisa bonita surgiu nesse ano Foi 2007, se não me engano E eu tive a graça A honra, a graça de Deus Que é meu grande companheiro Inclusive meu compositor favorito Meu parceiro legal Porque ele nunca me pediu um gostão Até hoje, entendeu? Direitos autorais Ele não quer nem ouvir Não quer nem ouvir Não quer nem falar nisso Mas está sempre ao meu lado Me guiando Guardecendo Guardecendo Inspirando Fazendo com que essa vida Essa vida seja Essa vida A vida que todos nós desejamos Que é de paz, de fidelidade De felicidade E de muito amor a todos Ok? Alegria centenária Um dos grandes e bons arranjos Do maestro Bodó O que é da vida E da vida O que é isso? A procura de amores, toques de carinho, queridos E o nome do frevo apareceu Mas a tristeza chora e a cidade sobe Canta Canta, menina! O que é isso? 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 A procura de amores, toques de carinho, queridos E o que é isso? 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 É nessa hora que o Recife sente Toda a riqueza do seu carnaval É nessa hora que o Recife sente Toda a riqueza do seu carnaval Arocira do seu carnaval O que é isso? É na cidade do seu carnaval É numa grande da que o Recife sente O da pele de flores Segundir a emoção Devolver o coração A procura de amores Toques de carinhos Querem viver E tudo onde o povo aparece Vai A tristeza estoura E a cidade estoura Canta Quando o preso nasceu O reino se estourou E o café de dois Trago de emoções Envolver corações A procura de amores Toques de carinhos Querem viver E por onde o preso aparecer Vai A tristeza chora E a cidade são de chão Canta E na poeira Dois muriões Os blocos chegam Com seus violões Maracatulha Trazem o seu passado Ao som de alfai As noites e os violões Depois das trocas Tudo que dão o presente O passo agita No clamor No sal É nessa hora Que o recito Sente Toda a riqueza Do seu carnaval É nessa hora Que o recito Sente Toda a riqueza Do seu carnaval A riqueza Do seu carnaval É nessa hora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.